Boa noite, Abel. Bem-vindo a 2024. Eu queria te fazer duas perguntas, uma sobre o jogo e uma sobre o seu contrato novo. Sobre o jogo, eu queria saber da movimentação do Palmeiras, a variação de esquemas táticos durante o jogo. Foram três, pelo que eu me entendi ali. Pode ter sido até mais, mas posicionalmente os jogadores foram três esquemas táticos e eu queria saber como foi a sua apresentação também lá no Catar. Teve muita gente que falou que você ia se apresentar dia 5 de janeiro no Catar. Então eu queria saber como foi a sua apresentação lá no Catar. Olha, em relação à segunda pergunta, eu sempre vos disse que tinha contrato com o clube e não vale a pena estarmos a falar mais nada disso. acho que ficámos todos contentes em prolongar o nosso a nossa ligação, a ligação que eu tenho ao clube, a ligação que eu tenho aos jogadores. O lado emocional falou muito alto. É verdade que tinha tudo para sair em grande. Espero, eu não gostava de sair do clube despedido, mas isso pode perfeitamente acontecer. mas não era isso que eu queria. Eu tenho um carinho por todos os funcionários, pela nossa Presidente. Ela faz coisas por mim que se calhar outros não faziam e eu agradeço-lhe por tudo que faz por mim e sobretudo pela minha família. e depois vocês sabem eu tenho uma ligação muito sentimental a esta família, a este clube, aos nossos trocedores. E mais uma vez, muito obrigado a vocês. Hoje entrámos no jogo, entrámos a dormir e eu sou o primeiro a reconhecer isso. mas vocês são os primeiros sempre a puxar para a equipa em momentos difíceis e quero-vos dizer que vocês são determinantes nesses momentos e podem ter a certeza mais uma vez que tudo o que nós fazemos no CT é para poder-vos proporcionar alegrias e muito obrigado por confiarem em nós e no nosso trabalho mesmo em momentos difíceis durante o jogo. Obrigado pelo vosso apoio até o fim. E é por isso que eu digo que ser palmeirense é um estilo de vida e portanto e como eu tenho mais coração do que cabeça a ligação é muito grande. Em relação à primeira pergunta para não me chamarem professor Pardal porque eu não gosto de inventar nada eu gosto muito de jogar só vos vou dizer isto para também não estar a abrir muito o jogo e também para vos fazer vocês verem o jogo com outros olhos ver o jogo com os olhos de treinador e não com outros olhos eu gosto muito de jogar com relações numéricas se o adversário pressiona com um eu posso ir com dois se o adversário pressiona com dois eu posso ir com três se o adversário tem dois no meio campo eu gosto de meter três se tem três eu gosto de meter quatro gosto de atacar a linha do adversário sempre ou em igualdade numérica ou em superioridade numérica criando essa vantagem em cima da linha do adversário é isso que eu procuro fazer sim, fizemos um ajuste em função do que o adversário estava a jogar nós pensávamos que esta equipa vinha com uma linha de quatro depois fechou com uma linha de cinco que já tinha feito o novo horizontino e temos que estar preparados no futuro para isto para as equipas se fecharem bem contra nós e termos soluções para conseguir desbloquear estas equipas e que tem todo o mérito porque defender também é uma arte saber contra-atacar também é uma arte e se eu estivesse do lado deles e se estivesse jogar contra o Palmeiras onde o Palmeiras eu sabia reconhecer que o Palmeiras é muito superior a mim e jogar de igual para igual eu acho que um chama-lhe que é demasiada coragem eu chamava-lhe outra coisa eu acho que não é ser inteligente reconhecer onde o adversário é forte e tentar bloqueá-lo é uma forma estratégica de perceber quais são as minhas limitações e perceber que se eu for se tu me estás a atacar da montanha estou a atacar de baixo para cima e vou usar as mesmas armas que tu não posso tenho que usar outras estratégias para tentar atacar e eu gosto desse tipo de treinadores este é um treinador jovem tem 42 anos acho tem tantos anos de treino como eu eu particularmente gostei da forma como ele monta as suas equipas e pronto mas foi fizemos ali um ajuste sim tático mas tem a ver com isso com a relação numérica na nossa primeira fase de construção Abel tudo bem eu gostaria que você falasse por favor sobre dois reforços o primeiro deles é o Aníbal ele fez uma boa partida hoje o torcedor elogiou bastante e os números principalmente sem a bola dele foram bastante significativos foram três interceptações acho que cinco desarmes seis duelos vencidos pelo chão e eu gostaria de saber se o Aníbal é obviamente que está cedo ainda é o mais próximo que você tem do Danilo que você teve muita dificuldade depois da saída dele do ponto de vista de característica e também sobre o Caio Paulista ele entrou como um ponta direita hoje depois ele foi para a esquerda no Fluminense ele jogava na ponta direita predominantemente no São Paulo ele se destacou na lateral esquerda você quando pediu o Caio Paulista você via essas duas possibilidades ou você preferia o lateral esquerdo porque foi assim que ele se destacou no ano passado olha falando do Caio Paulista eu acho que ele já falei com ele vai ficar um bocadinho ou pode ficar um bocadinho chateado comigo porque eu vou andar a trocá-lo de várias posições foi por isso que nós o contratamos fazer mais que uma posição e se calhar ele pode sair prejudicado por isso por o treinador estar a metê-lo em várias posições mas tenho a certeza absoluta que ele está contente pelo número do contrato o número de anos de contrato que ele assinou com Palmeiras não é um jogador para agora é um jogador para o futuro nós temos sido muito assediados para os nossos laterais esquerdos e ele também faz de lateral esquerdo não sei se nós até ao final não vamos perder um dos nossos laterais esquerdos mas vamos deixar ele adaptar-se aliás já se está adaptado ao grupo acho que ele ainda não se adaptou foi ao treinador e vou fazer o máximo esforço possível para que ele se adapte também a mim e às minhas ideias eu sei que às vezes não é fácil porque às vezes troco eles de posição e eles têm às vezes o direito de se sentir entre aspas um bocadinho prejudicados mas já percebi que ele tem um espírito aberto e perguntei-lhe qual é a posição que ele quer jogar se ele gosta mais de jogar se é lateral esquerdo se é ponta esquerda se é ponta direita ele disse logo o que eu quero o que eu quero é jogar quero é que me metas a jogar mas mas eu sei que ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo agora mas o lado esquerdo também tem boa concorrência e veio também nos trazer essa essa concorrência para o corredor esquerdo em relação ao nível essa comparação que te fazes com o Danilo eu acho que ele tem uma característica muito parecida com o Danilo que ele está uma fluidez ao jogo com bola muito assinalável é um jogador com dinâmica que dá linhas de passe mas tenho uma coisa melhor que o Danilo que ele caça ele é caçador e para aquela posição tem que ser um caçador e eu gosto ele faz umas duas coisas ele para além de caçar constrói desculpem usar esta expressão mais caçador mas vocês entendem é um jogador que rouba com os pés e nos dá transição e que nos faz chegar a bola rapidamente aos homens da frente chegou quando o clube conseguiu contratar nós já o queríamos contratar há mais tempo mas nem sempre é possível eu sei que muitas vezes o treinador de Palmeiras faz exigências à direção quer o este quer aquele mas nem sempre é possível uns porque não querem vir outros porque não dá porque são muito caros mas eu sei que o clube fez um grande esforço e acho que agora com o tempo é uma solução boa acho que vamos ficar com um meio campo fantástico o Rios hoje que era para ter jogado mas em função do resultado não deu tivemos que meter o Jonathan em vez do Rios que também foi um jogador que cresceu muito o ano passado e seguramente também vai ver as suas condições contratuais melhoradas porque merece temos o Menino temos o Atuesta acho que este ano em termos de meio campo vamos ficar com o meio campo neste momento na minha opinião é posição com mais competição porque depois sabemos que pode haver um outro jogador que pode ir para as seleções o próprio Rios o próprio Veiga e nós temos que ter outras opções para continuar com esta demanda que é o Campeonato Brasileiro dos Jogos que temos portanto muito satisfeito com o comportamento deles com o rendimento eles também sabem quais são os critérios de escolha do treinador rendimento estratégia comportamento portanto estão alinhados agora é continuar a aliar a máquina que é o que estamos a fazer carregar baterias é verdade há parafudos que têm que ser apertados isso é notório temos aqui algumas partes da máquina que tem que se apertar parafusos isso eu vejo vocês veem mas eu sei que há aqui jogadores que conseguem fazer melhor e vão fazer seguramente Abel boa noite ainda nessa adaptação do Aníbal Moreno ao time do Palmeiras eu queria te ouvir há uma readaptação do Zé Rafael jogando como um segundo volante como você acha que vai ser esse trabalho como a comissão tem trabalhado com o Zé vai ser muito mais fácil essa readaptação dele a uma função que ele já fez no Palmeiras diferentemente do ano passado onde ele teve que se acostumar a ser esse camisa número 5 como a comissão tem trabalhado com o Zé nesse sentido também obrigado bom ano de 2024 obrigado igualmente é assim vocês veem eu não gosto de jogar com aquele volante volante com vocês aquele volante que fica ali que não não pode sair para jogo não pode chegar à área não gosto de jogar com esse tipo gosto gosto de ter um ou dois jogadores em função se eu tenho um volante e o meu adversário me fecha este volante eu tenho que ter uma ajuda uma segunda ajuda portanto nós temos três médios o Rios o Rios Zé Veiga ou o nosso o nosso Aníbal o Menino e o o Atuesta ou o Jonathan jogadores com características um 5 um 8 e um 10 portanto se o 5 tiver fechado o 8 tem que vir dar aqui ajuda ou 10 para criar ligação e fluidez no jogo e o Zé já estava habituado a isso portanto a única diferença é que o Zé o ano passado tinha uma responsabilidade diferente quando tínhamos a bola que era não poder passar muito à frente da linha da bola hoje pode tocar e passar à frente da linha da bola o ano passado eu gostava que ele estivesse mais por trás da linha da bola para dar a sustentabilidade e o equilíbrio que a equipa precisava este ano eu estou a tentar dividir as tarefas pelos dois mas logicamente que quero mais até o Aníbal do que o próprio Rios é um jogador mais de equilíbrios se andar sempre atrás da linha da bola o Rios gosta mais de sair eles sabem se tem essa responsabilidade quando um vai o outro tem que ficar isto é um jogo coletivo e quando eles percebem as tarefas que têm que fazer e se focam nisso eu não gosto de prender jogadores porque às vezes ele tem outras coisas dentro deles que eu próprio fico surpreendido quando os libertas também e eu gosto de ver essa criatividade também dentro deles porque por exemplo ainda hoje o segundo golo nós tínhamos uma jogada ensaiada para a bola entrar nem terminado jogador o adversário fechou-nos esse espaço e o Rocha encontrou uma segunda solução que foi o Veiga aparecer e eu estava lhe a dizer vocês não são comandos vocês são os jogadores que pensam e que decidem por isso é que eu vos digo aqui não sou eu que chuto não sou eu que cruzo não sou eu que decido sim sou eu que sou responsável por tudo o que se passa mas dentro de campo são eles que fazem acontecer não é o treinador e eu e eu não gosto de jogadores comando não sei se me estou tu carregas eles fazem não eu não gosto desse tipo de jogador gosto de jogadores que pensem gosto de jogadores que decidam gosto de jogadores que tenham coragem de arriscar porque é por isso que são jogadores de Palmeiras porque tem essa essa liberdade e foi por isso que nós fomos buscar Abel boa noite em relação ao ataque que acabou mudando bastante do último jogo para esse dois sistemas diferentes também com nomes diferentes eu queria te perguntar quais alterações técnicas táticas entre esses dois sistemas e como você vem trabalhando para montar esse ataque por enquanto sem o Hendrick nessa função em que você não tem o centro avante fixo nesse momento que é o Hendrick olha o Hendrick pode ser muito sincero eu não sei com que cabeça que ele depois vem se vem com a cabeça no Palmeiras se vem com a cabeça no Real Madrid se vem não sei sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele isso eu sei nós temos que perceber que é um jogador com umas características espetaculares com um faro para golo incrível mas que vai chegar aqui e daqui a nada está no Real Madrid é uma questão que nós internamente estamos a discutir precisamos de uma solução para quando ele se for embora ou até antes mas logicamente que nós neste momento com os jogadores e mudando as características dos jogadores tu percebes hoje quando vocês veem o Rony no jogo vocês veem uma coisa vocês me atacam à profundidade o Rony faz o que o López não faz quando o Rony quer vir ligar jogo esqueçam o Rony cada vez quer vir ligar jogo que ninguém esteja à espera que ele vá dominar a bola segurar a bola para ligar jogo este não é as características do Rony o Rony é isto o Rony nunca me enganou a mim nem pode enganar os nossos torcedores nem pode enganar ninguém o Rony é um jogador de ataque à profundidade o Rony é um jogador de chegada à área mesmo sendo baixinha muito forte de cabeça é um jogador de profundidade não é um jogador para vir ligar jogo já o López faz isso muito bem é um jogador que se aproxima que gosta de ligar jogo e chegar de trás para a frente por isso é que eles complementam quando entram e hoje quando meti não estava a pensar a meter os dois mas infelizmente o jogo ditou outro tipo de dinâmica tivemos que arriscar meter o Piqueires tirar o Gomes porque eu sempre gostei e espero que no futuro o clube consiga trazer um zagueiro esquerdo porque dá-nos outra outra fluidez ao próprio jogo ter um jogador canhoto ao lado no lado esquerdo e então decidimos meter o Rony para atacar à profundidade o López jogar de segunda atrás do Rony e acho que são dois jogadores diferentes também já vos disse nunca escondi aqui a ninguém isso isso já vos abri o jogo eu gosto de ter jogadores de características diferentes temos um Rony de ataque à profundidade temos o López que faz muito bem a ligação de apoio e na troca do Hendrik eu gostava de ter um jogador na frente que fosse mais um avançado de referência vamos ver se é possível ali buscar sabemos quanto é difícil temos algumas soluções não sei se vamos conseguir chegar mas precisamos de um terceiro elemento para esta troca que vamos fazer com o Hendrik como te disse temos o Rony que eu gosto muito o López que também tem um jogador que está a crescer eu estou sempre a desafiar ele disse parece que não tem sangue argentino eu estava lhe a dizer ali na rota estava a dizer olha esse que está aí ao teu lado tenho tenho a certeza absoluta sem lhe tirar o sangue que eu sei que esse é argentino o Aníbal mas tem tem vindo a melhorar muito e tenho a certeza estamos a falar de um jovem centroavante que alguns não acreditam mas eu acredito muito faltam equipas que querem equipas vir aqui buscar ainda agora o River quer pagar 6 ou 7 milhões por ele mas quando ele estava no Lanús ninguém foi lá atravessar pagar 8 milhões para o trazer portanto ele não assinou só 2 nem 3 anos assinou 5 anos e eu estou sempre aqui a dizer a aquelas pessoas que querem tudo para ontem lembrem-se só do Veiga quando toda a gente se lembrar do Veiga aqueles que começarem a criticar os mais jovens lembrem-se só do Veiga o tempo que demorou até ele ter a maturidade e o rendimento que tem agora foi preciso primeiro ser amassado pelos nossos torcedores porque parece que é um é um critério o jogador é contratado tem-se aqui amassado o nosso treinador depois de ser amassado se conseguir esticar a folha passar a folha a pano é dos nossos se não conseguir temos que o trocar não chega só ser um jogador é preciso jogar com a pressão de lutar para ganhar todos os jogos e com a pressão de lutar para ganhar títulos Boa noite vou aqui buscar vou aqui buscar os meus apontamentos boa pergunta olha quero dar oportunidade a toda a gente e quero vê-los a todos depois não dizer ah o treinador não deu oportunidade a todos quero vê-los a todos a competir eles sabem que eu tenho três critérios de escolha rendimento estratégia um jogador pode fazer um bom jogo mas se eu achar que no jogo seguinte estrategicamente não é o López que tem que jogar ou tem que jogar o Rony ou não é o Rony que tem que jogar e tem que jogar o López ou não é o o Aníbal que tem que jogar tem que jogar o Rios ou não é o Rocha que tem que jogar tem que jogar um terceiro zagueiro ou mesmo o Rocha fazendo duas assistências ele vai sair portanto primeiro critério rendimento segundo estratégia e terceiro comportamento são os critérios de escolha portanto como te disse estou a dar a oportunidade a toda a gente de jogar se poder mostrar porque vão ser todos precisos ao longo ao longo do ano temos uma série de jogos agora este vinha com dois dias de descanso agora temos três depois vem aí uma competição que nós também queremos muito ganhar vamos prepará-la quando chegar a essa essa altura e depois estamos como te disse estamos a carregar baterias a olhar a nossa máquina agora é bem evidente que há parafudos que têm que ser apertados e nós vamos apertá-los para que a nossa máquina quando chegar a altura certa no momento certo estar com com a máxima capacidade para estar mais próximo de ganhar como te disse esta competição ela é aberta a todas não é só não é só o Palmeiras às vezes fica a sensação que só o Palmeiras é que luta por títulos a cobrança e exigência é tanta que fica a sensação que só o Palmeiras é que concorre para títulos mas não somos todos os títulos são abertos a toda a gente e vai ganhar quem for quem acredita mais quem trabalha mais quem se prepara mais quem errar menos quem for capaz dentro do próprio jogo saber lidar com com o jogo de hoje entramos a dormir sofremos golo mérito do nosso adversário fomos capazes de reagir dar a volta cometemos mais um erro sofremos o 2-2 fomos capazes de reagir outra vez e fica o lado positivo desta equipa que isso é a imagem de marca é nunca desistir lutar até o fim pelos três pontos mesmo sendo um adversário em que o Palmeiras é claramente superior e fica que seja a primeira de muitas de muitas vitórias tá bem abraço posicionalmente os jogadores foram três esquemas táticos e eu queria saber como que foi a sua apresentação também lá no Catar que teve muita gente que falou que você ia se apresentar dia 5 de janeiro no Catar então eu queria saber como que foi a sua apresentação lá no Catar olha em relação à segunda pergunta eu sempre vos disse que tinha contrato com o clube e não vale a pena estarmos a falar mais nada disso acho que ficámos todos contentes em prolongar o nosso a nossa ligação a ligação que eu tenho ao clube a ligação que eu tenho aos jogadores o lado emocional falou muito alto é verdade que tinha tudo para sair em grande espero eu não gostava de sair do clube despedido mas isso pode ser